Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Olha eu aqui de volta Hoje o serviço é ali na pá carregadeira Vou trazer umas caras de barro pra gente agitar a ladeira aqui Que o negócio tava meio feio O Nielson já andou dando uma consertada antes Não deu pra eu pegar no começo Porque ele já veio na frente Enquanto eu fui carregar Mas essa aí, antes de tudo vai deixando aquele likezão Inscreve no canal, você que não é inscrito E é isso aí Vamos lá, vem comigo Olha aí galera Uma ajeitada aqui nessa saladeira Trouxe uma carrada de pissarro Tá no comando hoje é Nietzsche A vantagem da pá carregadeira com relação a patroa em alguns determinados serviços É questão do Como é que eu posso dizer assim Da praticidade Você consegue Escolhendo se você quer colocar o material Pra lá, pra cá Você vai buscar, você volta A patroa não Dependendo de onde for Vai ter canto que ela não vai conseguir A lâmina pegar Porque a lâmina fica no meio da máquina Então Primeiro chega e roda o dianteiro Em um determinado lugar Pra depois o material vir Então as vezes tem uma cerca Tem uma coisa, tem outra E já com a panela Como a concha é na frente A primeira a alcançar Os lugares É a concha E não Aí roda Aí pronto Vai ter canto que vai ser melhor Trabalhar com ela De que com Aqui a água desce toda E nessa lateral aqui Vai sim Bora pra ali pra baixo Não sei se a gente Vai aterrar Vai deixar essa vala aqui Aqui como a estrada Terminar mais ou menos aqui Nessa parte aqui De onde está essa pedra Pra lá A estrada é É que ainda está um pouco Mole Aquele lado de lá Agora tem esse negócio de calor Mas não Azinho funcionando Eu vim pra cá Eita moça Eita moça Eita moça Eita moça Lembrando que Lembrando que ele primeiro Ajeitou na ladeira Porque eu não cheguei a tempo De filmar Como estava antes Mas estava uma vala enorme Aqui por causa da chuva Ele deu logo um palento Porque assim a gente economiza O pissarro Ele está tampando vala com o pissarro Não compensa Provavelmente aqui vai pegar umas três carradas Coloquei só uma Aqui outra E outra E outra lá Até onde está a caçamba Olha O homem tem a manha Vem só arranhando Porque se baixar qualquer coisinha a mais Já tira o material que colocou E é uma patroa Parece até que passou a lama É porque assim galera Depois que você pega a manha Da carregadeira Você consegue Ter a sensibilidade De ver onde é que a lama está Se está tocando muito Se não está É porque para explicar É meio Meio difícil Mas você aprende isso Com o tempo Você Consegue adquirir Essa sensibilidade E saber Quando a lama está Está tocando no chão Se está muito distante Se está demais Se está pesado Se não está Até pelo próprio barulho do motor Você Conhece Consegue reconhecer Às vezes ali Quando você enrola Você vê que é uma curva Se você está a concha Muito no chão Ela fica ruim De manobrar Ela não vai enrolar Ela vai sair arrastando A frente A frente não vai tomar A direção que você escolheu E por aí vai Só que você só aprende isso Com a prática Conforme você vai Você vai trabalhando Você vai aprendendo Ele já está Terminando isso daqui Vou buscar Outra carrada Jogar por aqui Eu vou Dando continuidade Ao vídeo Para vocês Trouxe mais uma Esperar ele tombar Agora Para eu Para eu passar Porque eu descarreguei Subindo Já parava Já parava Para lubrificar Essa concha Já começou A rir Um pouquinho Descarreguei Descarreguei E aí Só essa dá, pensando que ia ter que botar umas ruas, mas só essa vai dar tranquilo. A próxima já vai ser pra outra ladeira que tem ali na frente. Pois é galera, enquanto ele termina aí, pra não ficar muito longo o vídeo, já já eu mostro o resultado pra vocês, beleza? Olha aí galera, mais uma ladeira feita, mais um serviço concluído, nós deixamos aqui bem mais alto, a água vai escorrer toda pelo lado direito aqui, e é isso aí. É isso aí galera, vou ficando por aqui, vai deixando seu likezão aí, se inscreve no canal se não é inscrito, e até o próximo show, valeu!